Oi, tudo bom? O que é o seu nome? É Fúria Fúria, é Fúria Fúria, é Fúria Teste 999 Teste 999 Teste suave, não sei Ui, boa tarde! Fez nem careta! Jogo do Bolinhas! Vambora! Não vai jogar hoje não, pai! Aí, ó! Estamos negociando! Vamos parar super topas impedidas! Estamos pedindo muito, estamos negociando! Não sei se esse cara vai pagar, né? Posso te falar qual que é a proposta? Qual? Não sei se esse cara vai pagar, né? Um ingresso com o show do Guzão, né? Ah, tô dentro! Vai dar a camiseta aí! Hoje estamos aqui com o craque! Que isso! E aí, Danilo, e hoje? Hoje vai dar nóis, com certeza! Tamo focado aí, o time, ó! Crack, só tem crack aqui, velho! Tá ligado que vai marcar o Fred, né? Poxa! Não quero ver mimimi depois! Vai a marcação aqui! Vai ficar dando uma de fãzinho, né? Eu vou deixar o Fred passar! Eu vou deixar o Fred passar! Eu vou deixar o Fred passar! É isso, quero só ver! Meu goleiro! Agarrou demais o primeiro jogo, pai! Vamos ver como é que fica aí na segunda partida! Hoje vai ser no sacrifício, na raça! Tamo com muitos desfalques importantes aí na equipe! Mas confio em todos os presentes aqui! Só tem crack! É isso aí! Fred nunca chegou em nada na Supercopa mesmo! Nunca foi longe, nunca fez nada de relevante! Tamo aí pra mais uma vitória! Bora! Vai deixar passar nenhum gol do Fred hoje, né? Eu espero que não! Então beleza, bate aí! Esse é uma figura! Cada ano ele tá com dois meninos! Aqui! Aproveita! Boca Junior, né? Time de língua espanhola! Chapão mexicano! Demática! Demática! Por isso que eu tava com o bigodão no último jogo, tá? Inclusive, tem a maldição do Fred aí que todo mundo já sabe! Nem um ano, eles não conseguem! Eles não conseguem passar, tá ligado? Então tipo assim, vamos manter essa maldição aí e não deixar o Fred... O Fred! É isso aí galera! Hoje não vai ter gol do Fred, eu espero! E o crack? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Mostra! É o seguinte, vamos embora, vamos ganhar hoje! Vamos ganhar hoje! Qual o teu palpite que você falou? Meu palpite? É um a zero e o jogo do bolinho! Pô, eu vi que você tava fazendo comemoração ali velho! Não, não, não! Não começa não velho! Não, não, não! Isso aí é sofrer! Deixa pra depois! Deixa pra depois! Deixa pra depois! E quando você vai gravar com os consagrados velho? Dá uma moral! Pô então, ninguém me chamou, não vi... É brincadeira velho! Não, não, não vi nenhum direct! Não vi nada! Não vi nada até agora! O pessoal vai onde é convidado né mano? É educação mesmo! Tá convidadíssimo! Então, quando você quiser! Vambora! Desafio musical com ele! É! Aí eu vou perder com certeza! Pô, eu queria saber porque ele não tá de uniforme! Mano! Não esquece o uniforme! Que graça! Uniforme em casa só isso velho! Tá fazendo a preleção aqui pra gente ó! É, não pode mostrar porque aqui é segredo! Eu tô mandando por WhatsApp pra galera! Antes de entrar, é importante! O que ganhou com o uniforme velho? Então ficou na casa da minha mina, pra ser bem sincero! Eu fiquei até pensando aqui numa história legal, mas é... Não rolou! Não rolou! Não rolou! Ainda bem que tem jogador pra caramba aí! Só quero dizer que no primeiro jogo eu fui o melhor lateral de banco! E agora eu vou jogar mais a tendência, né? Por uma questão de falta de jogador mesmo! Então tamo aí! Vai ser da hora, pô! Não! Elenco tá grande! Olha aí! Dá uma passada aí! E pra você, palpite do jogo de hoje, vai brocar ou não vai? Vou brocar! Espero! Mentira! Quanto vai ser? Eu acho que 2x0 pra nós! É! Depois vira meme, né? Tá ligado? E o Victor? Falta ou não? Puta, vai fazer falta o Victor! Quanto? 4x0 pra nós! Que isso! Desconfiança! Estadena! Tô confiante! Tocando em mim! Caralho! É isso! EMC! O meu! O meu! Pô! É pra ganhar hoje! Novo técnico no Boca! Jorge Jesus! É igualzinho, mano! O que é isso, pô? Azedote! Ah não, pô! O que que foi? O que aconteceu hoje? Tá ligado que o William, né? Fechou com o Corinthians, mano! É, o Arsenal só topou rescindir porque tava chegando um outro meia! Exame médico, pá! Esteirinha! Torci o joelho na esteira, irmão! Pô! O cara me desfalca o time, mano! Que brincadeira! Não, ia azedou, tá ligado? Mas vamos ver! Quem sabe aí! Que tá muito forte, né? Vamos ver se classifica, que aí nós volta a certeza! Caralho! Que rico! Gosto, né tio! Não, começa fazendo um vai te tratar, garoto! Eu não sou tiki toker de dança! E aí, Luquinhas? E aí, beleza? Beleza? Tá preparado pra hoje? Não! Hoje é o que nem eu falo, mas se tudo der certo, tudo der errado e a gente perde mais um hoje! Se Deus quiser, porque eu quero ganhar, lógico, né? Então... Seu time tá desfalcado... Tá nada que falou! O Vitor Loh vai vir? Ninguém sabe! Ninguém sabe! Desculpa! Ninguém sabe! Vai chegar no fimzinho do... Na hora que for apitar, ele vai chegar! Ele vai entrar, vai fazer o gol e vai sair! Pronto! Acabou! E depois só chuveirinho! Fica lá, lá dentro! Bom, eu acho que vocês não precisam se preocupar tanto! O cara não tá acreditando, velho! Eu sou daqueles caras que preferem contar com o azar do que com a sorte, tá ligado? Tipo assim, mano, se deu errado, eu já tava preparado, agora se eu conto muito com a vitória e a gente não ganha, eu fico triste! Então é melhor contar com a derrota! Verdade! Está certo! Aí sejam negativos! É isso aí! Bom jogo, então! Obrigado pra você também! É nóis! Não vai rolar tanta amizade aqui! Pode ir! Já tá rolando! Tem que ficar de boa, né? Não tá frio! Não tá nada frio hoje! E aí, tipo título? Ah, e aí que a gente veio preparado, né? O time veio aí depois de uma derrota de 4x2, a gente tá muito preparado aí pra tirar essa diferença aí e levar a vitória hoje pra casa aí! Tava confiante então? Confiante eu tenho que estar, né? Se eu não tiver confiante, aí ferrou! Não, mas vocês estão com o time completo, pô! Meu time tá desfalcado! Ah, não! Não vem com essa historinha! A historinha do time desfalcado! Poxa! É o roteiro perfeito! Não, o time hoje tá tranquilo, veio desfalcado, aí ganha e fala lá! Olha lá, o time tá preparado! Superação! Superação, tudo mais! Criaram entretenimento, isso é puro entretenimento! Roteiro perfeito! Pô, mas quem é o favorito? Quem tá com o time desfalcado ou quem tá com o time completo? Quem ganhou a última partida é sempre favorito! Então, quem perdeu é sempre favorito, porque você precisa do resultado! Não, nunca! Sim, cara! Não, isso não é... Isso não é nem no basquete que acontece isso! Falando em basquete, Oje, ele tem um canal de basquete! Acredita que ele perdeu pra dupla sem ir já pelo canta no basquete? Perdeu! No canal dele! Não! Não, isso aí é mentira! Isso é mentira! Isso só pode ser mentira! Isso só pode ser mentira! Isso não existe! O cara tem um canal de basquete e perde pros caras? Não! Perdeu ou não perdeu, Lu? Acontece, né, pô! LeBron James e... Stephen Curry! Mas vocês tem uma arma secreta, hein? Tem Belê, você... No último jogo que você fez, não precisa nem comentar nada! Não, pô! Mas vocês tem um time completinho aí, ó! Outro discurso do meu time! Que tá completo, eu sei! Só craque no teu time! Só craque! Só craque! Pode ir! E aí, Caio? E aí, como é que tá? Como você tá? Tá bem hoje? Preparado, me cuspi agora, vai tranquilo! Jogador, jogador é esse mesmo! Acordou bem? Acordei bem! Nem dormi, na verdade! Não tá com dor de barriga, não? Não, tava ontem! Por quê? Carpiada! Já tava mais cedo! Tava mais cedo? Tá mais cedo! Ah, então vai dar bom pra nós! O cara tá com dor de barriga, pô! Não vou correr, não, hoje! Não vou correr, não! Tô sentindo o siso! Aí, o siso que ele tava puxando... Mas vai dar bom! Bom jogo pra ti, viu? Bom jogo pra você também! A gente tem que ganhar! Vocês também! Vocês ganharam a primeira! Ganhei a minha primeira! A gente tomou um pau na primeira! Tão com tudo agora! Macau, você tá acostumado já! Campeão de Supercopa! Tá ligado, né? Só ganho quando eu vou contigo, porra! Só ganho quando eu vou contigo! Já tá acostumado! Promete gol hoje! Rapaz, vou prometer tentar ganhar! Vou falar que a responsabilidade está toda na suas costas, porque você é o craque do Inter, velho! É isso, hein? Dez! Meteu a dez! Então... Acreditaram em mim, né? Mas vamos ver! Tá pra cima! Tô não! Quer que eu esteja? Não! De carregar o time! Caralho! Bom jogo! Gente, pra quem não conhece essa Vanussa, jogou a Supercopa das Minas, foi campeã em cima do meu time! Pra variar, né? Já sou a terceira vice! O terceiro vice já, né? Que eu pego! Mas e a história vai ser outra hoje ou não? Lógico! Que não! Lógico que sim! De validade! De validade! Vem! Vem! Então eu vou descontar da Supercopa, né? Hoje eu tenho que ganhar! Eu não posso deixar! Não pode deixar! Hoje não! Hoje não! Vai deixar que eu sei! Tô vendo que ela tá confiante! Tanto que ela tá confiante! Ela tá confiante! Ela tá confiante! Vamos de apostinha aí! Apostinha? É! Quem não fizer gol hoje e perder... Placajando! Fechado! É isso! Esquece! E aí, seu Dalso! Tudo bem aqui, senhor? Bem! Tá confiante pro jogo? Hoje eu tô! Hoje você tá? E aí, o senhor sente muita pressão? Tá jogando no time do seu filho? Fred! A gente sente um pouquinho que ele pega no pé! Ele pega no pé, né? Pega no pé! Ele não gosta de perder não! Ninguém gosta, né? Mas acho que vai dar bom pra vocês hoje! Tomara! Boa sorte! Boa sorte aí, então! Obrigado! Muito rapidamente o Jorge Nicola skatezinho! Olha só! Vamos! Tô! E aí, tem Olha o gol! Gol! E saiu do gramado, hein? Cartão amarelo é substituído. Olha o Dembélé. Ai, meu Deus! E foi gol! Ai, meu Deus! Gol! Deu um passe de gote. Deu um passe de gote. Ainda chacudar isso. Primeiro doa! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Gol! O shootout é a equipe do Internacional. Teremos Fred, o Bambino, o Douro contra o Leon. Partiu o Fred, bateu e fez! Gol do Inter! Um dos grandes nomes, se não o maior, da partida de hoje. Partiu a fúria, controlado, bateu e fez! Gol do Boca! Tudo igual, Júlio Cossiello. Tudo igual. É, foram os jogadores de qualidade que começaram, né? Fred, fúria. Agora vem o Dilsinho, também impressionou. Joga com a bola, fenomenal. E vai aí, vai daí. Vamos que vamos. Autorizou o time Maia, Dilcinho contra o Leon. Bateu! Oxi! Olha lá! Fez! Gol! Internação! Será que o Olavo vai se redimir? Partiu o Dembélé. Bateu! Olavo! 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 Jura! Puxar o Furdaria. Se fizer pra cima do Dembélé, acabou. Se fizer, acabou. Partiu o Caio, pateu e fez! Gol! Galera, fim de jogo. Internacional ganhou, porém, no Shurout. E aí, Dilsinho, como que foi o jogo? Cara, você jogou demais. Ela não deixou fazer nada ali. Primeiro tempo que ela deu uma subida, eu escapei e fiz um gol. Depois me anulou, mas no final a gente saiu com a vitória. E o pai guardou, eu falei, pode deixar que eu bato. O Fred falou, não, eu vou bater primeiro. Eu falei, então a segunda é minha, não deu no outro. Deu nós. E aí, vocês acham que é bom classificar? Tá difícil o grupo, hein? Sim, mas eu acho que... Você acha que dá? A gente tem chance. Eu acho que a gente tem chance. Sabe por quê? Porque eu gosto de ganhar. Falei pra rapaziada, eu falei, eu não vou ficar vindo do Rio de Janeiro pra não ganhar. De graça. Não quero saber se vai ter gol, se vai ser 1x0, menos 1. A gente tem que ganhar. Pra classificar, tem que ganhar do Flamengo, né? Pois é. O Flamengo é bom. Aqui, ó, Flamengo, aqui, ó. O Flamengo... Ele é Flamengo, ele é Flamengo. Ah, eu não sabia. O Flamengo é bom, ele falou, não. Irmão, vai dar tudo certo. Pode ver. Olha, escreve aí. A FURIA vai me pagar bem pra ganhar, né, FURIA? Lógico. Pelo amor de Deus, né? Vai ter um esquema, é isso? Vamos fazer foto de suplar, vamos lá. Pode ir. Galera, tô aqui com o Papito, que isso, Papito. Eu tô com a FURIA aqui. Que fez um gol de FURIA, né, mano? Satisfação. Obrigado. Satisfação é minha, obrigado. E aí, o que você achou? Eu achei que o time tá muito bom. Eu que tô velho e ruim. Mas tá bom. Tá bom. Mas soca. Mas, próximo jogo. Mas eu acho... Perdemos de bobeira. Perdemos de bobeira. De bobeira. Viramos o jogo e deixamos escapar a vitória. Mas tudo bem. A gente, próximo jogo, a gente tem que empatar ou ganhar. Essa história é pra classificar, né? Então depende da gente. Exato. Melhor, não depende de ninguém. Vai tá melhor, né? Porque você tá machucado. Eu espero, eu tô machucado mesmo. Então eu vi porque o pessoal fala, pô, vai, vai. Então tá bom, vou. Também o pé, o Kaket como ainda, né? Ajudou bastante. Que bom, então. Obrigada, Papito. Come on, kids. Galera, esse ano estamos contra. Infelizmente, meu time perdeu. Foi o único charade que eu não consegui torcer contra. Dembélé, o ZK, né? Do quem que bateu o primeiro? Foi o... Foi eu. Foi você, é verdade. Foi você, é verdade. Foi eu. Ninguém queria bater. Eu falei, vou, eu vou. É, isso é o único que eu não ZK. E aí, você acha que vai classificar? Mano, eu na hora, empolgação, feliz pra caramba, agora que eu descobri que tá bom. Tá complicado, grupo. Porque mesmo se a gente ganhar do Flamengo, do Japa aqui, a gente depende do resultado deles. Porque eles estão com 4 pontos. Então eles já tem mais pontos que a gente. Então se eles ganharem, eles vão pra 7 e a gente fica com 4 pontos. Então tá complicado, mas a gente acredita, vai depender do Real Madrid. Entendeu? Se eles vão querer fugir do Luka dentro da outra fase ou não. Cara, eu falei com seu pai mais cedo, ele falou que é uma responsa jogar contigo, hein? É, né? É, porque você cobra muito, você não quer perder. Eu falei, puta, eu sei, porque eu joguei no time dele no passado. Mas desde pequeno eu cobro meu pai, velho. Eu não tinha nem idade pra ser gente e já enchi o saco dele. Pô, mas deu um passe e fez um golaço, pô. Mas é que tá, eu só cobro de quem eu sei que eu posso exigir. É isso, meu pai eu sei que ele é matador, eu sei que ele guarda. É isso, obrigado Fredão. Sempre bom estar contigo, Florinha, você é craque demais. Beijo pra todos. Olha aí, olha aí. Uma fera, uma fera. É isso, galera. Hoje os bastidores do Boca vs Inter. Infelizmente o Boca saiu com a derrota, mas no próximo eu garanto que a gente possa sair com a vitória. E vamos classificar, hein? É, o bom é que vocês ainda têm 4 pontos. O Inter tá com 3. O Inter tá com 2. O Inter tá com 2. É, vocês... Tão com 4. Cara, você tem que ser pro Japa, pro Japa deitar no Inter, velho. Ó, você vai ter que deitar no... É no Inter, não? Já jogou o Twitter. Não, é Flamengo do Inter. Então, pelo amor de Deus, hein, Japa. Mas pra vocês não dependerem dele, vocês ganham o Ramadri. Não, vamos ganhar. Beleza? Beleza. Se inscreve no canal, deixe seu like, mano, a Fúria comandou o vídeo e vocês vão ver ela direto aqui. Às vezes vocês falam, ah, mas a Fúria tá no canal e não aparece. É porque ela mora em Santos, né? Difícil pra ela vir toda vez. É, bem difícil. Demorou? É nóis. Vai fugir de mim na semifinal ou não, velho? É isso, cara. Tem que sumir, tem que sumir dele. Esquece.